Alô, é bom todo mundo pra nós Não sei, né? Você vai me apaixonar, se não me ar É assim, ó Tem que ficar de palco E ir ligar de madrugada Depois de tudo que me fez Não dá pra acreditar Que ainda até se cagruiu E outra vez tentar me dominar com o seu veneno Se a gente foi uma desligagem Foi uma desligagem Eu deixei de ir pra casa que você tem Lembra daquela vida que você me apresentou É com ela que eu tô fazendo amor Vem perder você Não dá pra mim, não dá pra mim 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 Só tenho cheio de mim pra trabalhar E que você tem que falar Vai perder seu tempo já Vou desligar É com ela Não dá pra mim, não dá pra mim 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 Você quer ficar comigo E outra vez é pra me dominar Como o seu velho é O meu é bom lugar Pensa de piada Hoje eu ia falar Que você tem que esperar Aquela minha cara E você é grande e forte É com ela que eu tô forte Com a boca de na cima Ferreira o céu Vai, vai, vai Sai, meu, 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 meu Vai, tá na minha rosa É com ela Não, 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 não. Perdeu seu Vai, vai, vai Sai, meu, 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 meu Vai, só tem que esperar pra parar E você é grande e na rapa Meu Deus é grande e no jão Vou desvitar Vamos ver na cima, vamos ver na cima Perdeu seu Quer me encontrar mais na bala da praia Na área de costa, o tema do isque Vai me encaixando, perder o seu Tá, tá, me quer me encontrar mais na bala da praia Só quero sem ninguém pra atrapalhar E você irá, blá, blá Perder o seu tempo, tchau Vou desligar Agora me falo pra você, senhor Marinho, eu tô ouvindo E a mão